Nós que é pobre, nós até pode conseguir uma casa nova, mas tem coisa que nunca muda. Nós vai pôr lençol no sofá, capa no controle e tomar café no copo de massa tomate. A limpeza da casa velha e da nova é do mesmo jeito. A água que sobrou do tanque, hein? Detergente caseiro e o sabão que nós fez com o ódio de cozinha que sobrou. E as manias não mudam. A poltrona nova nós só vai usar daqui dois anos. Quiser sentar, senta no chão. O fogão foi no carnê e só pode usar depois de terminar de pagar. E as taças bonitas continuam sem poder pôr a mão. E não importa se a casa é nova ou velha, sempre vai ter uma planta na sala, no quintal e no muro. Planta pra toda banda. E o que a mãe mais tem ciúme é o sofá. Onde você vai? No sofá. Marcou o horário? Marquei, sete e meia. Nada de comer no sofá. Se pegar no sono, põe os pés pro chão. Põe a toalha pra baba não cair nas almofadas novas. E se tiver uma mancha, eu vou fazer você esfregar até sair o doce.